Oi gente, quem nos acompanha nas redes sociais sabe que o Saulinho ficou dodói. Ele teve pneumonia e bronquiolite e precisou ficar internado. Foi muito difícil ver meu bebezinho dodói. Ele por várias vezes perdeu o acesso à veia. Teve vários momentos muito difíceis, mas pra honra e glória do Senhor, Deus fez com que tudo desse certo e o Saulinho foi se recuperando. Ele queria ficar assim, sempre agarradinho comigo, mas graças a Deus ele se alimentava bem. Mesmo nos dias que ele estava mais ruinzinho, ele sempre comia direitinho. Aí está comendo um pãozinho integral. Ele comeu, olha esses dois pães inteiros, por incrível que pareça, tá gente? Aí ia tomando um suquinho de melancia. Tinha dias que ele não estava muito bem, comia pouquinho. Mas com paciência, com amor, ele voltava e ele comia tudo. É um comilãozinho, mesmo o dodói. Aí é uma espécie de nebulização que ele fazia a cada duas horas. Então já viu, né? Eu não dormia. Tinha que fazer isso sempre. E tinha dias também que ele não queria comer. Aí lá vai eu, tendo que fazer lá, dando o meu jeito. E ele acabava comendo, graças a Deus. Sempre com muito amor, porque meu caçulinha merece. Depois ele voltava, ficava coladinho comigo. Nossa, como é difícil ver os nossos filhos dodós, né? Mas graças a Deus ele foi se recuperando. Esse dia aí, por exemplo, tinha água de coco. Ele adorou tomar essa água de coco. Aí tomava água de coco. Depois ia para o suco. Nesse dia foi quase um banquete. Porque ele tinha um biscutinho que ele gostava. Aí tinha um suquinho de taperebar. Que o papai levou para ele lá no hospital. Aí ele voltava e pegava a aguinha de coco dele. Ele preferiu terminar a água de coco toda. Toda a água de coco ele tomou. E só depois que ele voltou para o suco. Até tentaram deixar o saulinho lá em dieta zero, né? Para ver se ele forçava menos a respiração na hora de comer. Mas viram que ele gostava de comer mesmo. E aí, graças a Deus, ele se alimentou muito bem. Aí, ó, devolveu. Água de coco quando viu que acabou. E voltou para o biscoitinho. Meu comilhãozinho. Gente, tinha dias que o saulinho andava. Eu vou ficar na janela e ver o pessoal jogando bola ali, ó. Acho que ele tinha vontade de estar lá no meio, livre. Correndo. Pelo menos ele se distraía nesse momento. Nesse dia, gente, foram os dotazinhos da alegria. O saulinho estava dormindo. Mas eles prometeram que ia voltar. Gente, não é que eles voltaram. Eu vou deixar vocês aí com eles. Tem uma correntinha aí pra eu não perder. Olha o que é. Tu gosta desse daí, do pico? Eu gosto. E o que é esse daqui? Esse é azul. Posso ver? Posso ver, seu? Vai, se eu quiser. Tem uma correntinha. Vai, se eu quiser dar um pouco. Eu vou deixar, tem uma correntinha. Tá, eu vou deixar. Tá, eu vou deixar. Eu vou deixar que eu não perder. Eu vou deixar. Você vai deixar que eu não perder. Tá, eu vou deixar que eu não perder. Tá, eu vou deixar que eu não perder. E um sal no chá Tem que ajudar? Tem que ajudar? Então pega o martelo Que eu vou pegar a parafusadeira Tá bom? A gente vai consertar aqui Deixa eu ver Vai consertar esse carro Aqui da martelo Vem aqui A martelo aqui Isso O que foi? Deixa aí Funcionou Consertou Olha ali Sal Quero ver Quero ver vocês levar esse martelo de volta Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Eu perdi Deixa eu consertar aqui É um campeão Consertou a conselha Achei Consertou a conselha Consertou a conselha Ai Beatriz Eee Olha esse outro aqui Esse tem que ser delicado Esse tem já um apego O apego é nosso final Posso? Eu vou dar uma tela Olha aí Olha aí, viu? Como é o barulhinho? Como é que sai o barulho do carro? Como é que sai o barulho do carro? Tem um botão que aperta, né? Qual é o botão que aperta? Vai consertar Agora vai consertar é tudo Aqui 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 embaixo Pronto Agora, Saulo Roda a roda E ele não é sozinho E aí E funciona sozinho E aí Acabei de ver Agora acho que é o melhor A gente consertar aí Vai Eu acho que Vai, vai, vai Vem, tá, tu Isso aqui na realidade Não, não sei de música Isso aqui é uma letra Tá É verdade As vagatixas Estou no banho Nas caixas da água E a gente escorra os dentes Ficar contente E sorrir Com o sorriso Agatixas no vital A me apreendental Está comprometido com o campeonato de carro Nesse animal Mas que notícia Do lado Meu cabelo Não, 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 não E devolver depois Que legal Olha os dedinhos assim Isso Isso É Agora bate pra baixo Assim Isso Olha Olha Agora É A mamãe Que tá Aqui A mamãe Cabe-lhe da Bando Yeah Vamos dar a meia volta Vamos me ver Vamos ficar O amor Que nasce Que era vidro E se quebrou O amor Que bonitinhas Era bom E se acabou Tem uma terceira parte Mas eu não lembro Como é Em tudo eu vejo a mão de Deus O Senhor usa pessoas Pra abençoar a nossa vida Porque Ele sabe Do que nós precisamos Tem momentos que a gente Precisa só sorrir E se alegrar E aí A gente vai vendo Deus agindo Na nossa vida Como é bom A gente glorificar o Senhor Mesmo nos momentos difíceis Porque a gente sente A presença dEle A gente sabe Que nós não estamos Sozinhos E para a glória de Deus A gente vai vendo O agir dEle No tempo certo E aí O Saulinho Foi melhorando Graças a Deus Ele surpreendeu Aqui os médicos Com a recuperação Rápida dEle Eu sei que isso Foi resposta De muita oração Eu agradeço A todos que oraram Pelo meu filho Muito obrigada mesmo Que Deus abençoe A vida de cada um E vamos seguindo Assim Confiando No nosso Deus Sabemos Que em todo o tempo Ele está conosco E não vai nunca Nos desamparar E aí Nesse dia A gente sabia Que ia ter alta No dia seguinte Dançamos no quarto Glorificamos ao Senhor Foi um momento De louvor Muito Muito lindo A gente se alegrou Muito na presença De Deus Porque a gente sabia Que aquela dificuldade Era só para fortalecer A nossa fé E mais um testemunho Que nós iremos dar Do poder de Deus Na nossa vida Finalmente chegou O dia de ir para casa O Saulinho já queria Pegar a mochila Ele estava muito ansioso Gente Mas olha só O bracinho dele Como é que ficou O bracinho ficou Esse braço aqui Ficou inchadinho Ficou fortinho Aí toda hora Levanta e abaixa o braço Para testar o braço Aí aqui é o braço Do poupai E aqui é o braço normal Testa filho O bracinho Levanta Cadê o bracinho Cadê o bracinho Tão indo para casa Né amor Ei Bora para casa Vamos 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 O filho vai me deixar o peitinho É Dá tchau 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 Eita Vamos lá filho Tchau gente Nunca mais que eu tenho Vim para cá Estamos indo embora Louvado seja o nome do Senhor Quero dizer que você confia em Deus Confia no Senhor Jesus Entregue a Ele a sua vida Os teus problemas Os teus planos Que se você confiar No tempo certo Deus vai realizar Em nome de Jesus Tchau gente Jesus te ama Olha o Saulinho Admirando as plantinhas Eu achei tão lindo Ele estava finalmente Se sentindo livre Meu amor Quem chegou Neném O Pablo recebeu a gente No portão Viu o Saulinho Entrando com o papai No carro Ele deu um abraço Tão apertado No Saulinho Pena que não deu Para gravar Porque meu celular Tinha descarregado Mas Deus vai esperar O Paulinho Chegar da escola E filmar esse momento lindo Meu amor Que diva Oh Deus é tão bom É tão bom ter uma família Louvado seja o nome de Jesus Ele está tão bom O que acontece Ele está tudo E assim Ele está tudo Sou Outro